Ainda faltam alguns meses para as autárquicas, mas os candidatos já começam a ir para o terreno. O candidato do PS à Câmara do Porto lançou hoje o movimento Fazer Ouvir o Porto. Parece, mas não é. A apresentação, a sério, da candidatura ainda não tem data marcada. Mas por aqui, todos sabem que é preciso começar a marcar terreno, debaixo dos holofotes. O que se viu e ouviu deixa adivinhar o discurso para as eleições autárquicas. O governo aprofunda uma deriva centralista como não há memória. As circunstâncias em que nos encontramos, o Porto, o Norte, o país, são extremamente adversas. São as mais difíceis desde o advento da democracia. Não é hora de imaginar soluções milagrosas ou homens providenciais. O movimento Fazer Ouvir o Porto quer dar voz à cidade. A organização prometeu até que do mercado do bolhão vinha uma comerciante abrir a iniciativa. Mas, não foi de ser. Vieram muitos outros rostos, mais ou menos anónimos. O doutor Rui Rio era mais conhecido do que é hoje o doutor Pizarro. Quando se apresentou como candidato à presidência da Câmara do Porto, não era. Isso não invalidou a sua eleição para a presidência da Câmara do Porto. Há tempo para se tornar conhecido das pessoas anónimas. Do resto é conhecido, conhecidíssimo. Se está a falar do doutor Luís Filipe Menezes, julgo que esse facto vai ser um facto que contará contra o outro candidato. Eu aposto muito mais uma pessoa que não tem esse nome feito, porque, digamos assim, não tem os vícios que outros já têm, que já lhe conhecemos. A sala estava cheia, com muitos socialistas, todos juntos à volta de um candidato que se quer dar a conhecer.